Música Caso ocno penetre nebetir o zovem e rabidau, pau pau no viqueque, se ia processo de investigação. Comandante Operacional Nacional Superintendente Cefes de Soares Ateten, caso membro penetre nebetir o zovem e rabidau, garuai, pau pau no viqueque, se ia dar um processo de investigação. Tuir José Soares espanhiram o processo de investigação e identifica evidência de Roma, quando membro penetre nebetulize a sala arma, se processa tuir lei. Quando os incidentes de Roma envolvem tiroteus ou tiros em Roma, tem ali o processo, o processo ia dar uma rua. Ida através do canal instituição neném, nem li o processo disciplinar. Ida vai ao canal judicial neném, tem ali o Ministério Público. E nem vai ao processo criminal neném, nem vai ao Ministério Público. Proceso roto vai chegar quando carrega e aprova, mas comete erro, o crime em Roma, nem a RASIC, nem tem que assumir a responsabilidade. A RASIC não tem que assumir a responsabilidade. A RASIC não tem que assumir a polícia, nem a RASIC não tem que ceder. E o outro roto não tem que ler o caso. O que é o canal instituição neném, tem que assumir a sanção disciplinar. Não vai ao detalhe, depois lhe o rosto e tem o porta-voz. Antes de porta-voz Peneteli, superintendente Cefio Antônio da Luz Ateten, comando Peneteli município de Viqueque, alou na processo e identificação da Ocno Peneteli, primeiro sargento, o inicial DS, nebetiro Zinifer da Silva. João Carlos Marito da Costa, Xemén.